Olá, estamos no interior do Museu Nacional Federal do Senaco. Vamos tentar reunir a nossa atividade normal a partir do dia 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus. Neste caso, com uma abertura um pouco simbólica, abriremos às 18h e encerraremos às 20h com uma visita guiada, dedicada não só ao Dia Internacional dos Museus, naturalmente, mas também há um dos mais importantes diretores desta casa, que fazia anos de nascimento no dia 18, que é o Dr. Mário Tabachicó, no qual nós temos uma estima e um apreço especial. Esperamos e contamos com a vossa visita a partir do próximo dia 18 e poderemos ter, digamos, algumas pequenas falhas, que serão de certo combatadas com a boa vontade, quer nossa, quer dos cintas. Amém. 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 Amém.